E esse farisaísmo aí cansa, cansa, como eu disse ontem, vem aí o Rodrigo Maia, é tão transparente que não contou jamais, porque ele tem o apelido de Botafogo, não é por ser torcedor do simpaticíssimo time do Rio de Janeiro, não, é por outros motivos. Ele se chama Botafogo no departamento, tem esse codinome, Departamento de Propinas do Odebrecht. Então não vem falar em transparência. Agora, meu Deus do céu, o governo federal foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, aí o doutor Alexandre de Moraes agora agindo em outra frente, frente do jaleco. O governo federal foi impedido de agir. Ele repassa dinheiro por determinação do Supremo e também com a conivência do Congresso. Ele repassa dinheiro e ele se limita a receber dados que são repassados pelos únicos órgãos que pode saber o que está acontecendo, secretarias da saúde de cada estado. E era o que se fazia com aquela deformação que nós apontamos aqui 300 vezes. eram as mortes notificadas nas últimas 24 horas e não as mortes ocorridas. É por isso que a gente ficava falando, e não é brincadeira, não, é só para mostrar o absurdo. Quem brinca com gente que morre é quem faz esse tipo de estatística. No domingo morriam 300. Na segunda-feira morriam mais de mil. Isso aí faz uma curva enlouquecida, que não existe, não tem paralelo em qualquer outro país. Então, o que a gente cobrava? E o governo tentou. Agora, mas a turma da transparência acha que é golpe. Você tem que pegar a morte notificada. Hoje, mais ocorreu no dia 15 de maio, você põe lá no dia 15 e redesenha a curva. Claro, qual é o problema? É assim que tem sido feito em Minas. Por exemplo, está lá direitinho a morte por ordem temporal. Uma, todas as mortes, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, em ordem. Porque aí você tem uma curva honesta da epidemia. Aqui, começaram a cobrar transparência do governo, porque as secretarias não são transparentes. Eu vi o material enviado ao Ministério da Saúde, eu fiquei horrorizado. Porque você tem, assim, Paraíba, de dois dias atrás, não tem o balanço de hoje. O outro, o estado mais organizado, Casiminas ou Mato Grosso do Sul, até hoje chega o balanço. E aí cobram transparência do governo federal. Mas como é que pode? E acha que estão escondendo isso e aquilo. Meu Deus do céu, o Brasil inventou, sem que a tona da transparência ficasse pasma com isso aí, inventou a figura do suspeito. Caso suspeito, não existe isso. Você ou é caso confirmado, ou é recuperado, ou é óbito. O suspeito, você tem de esperar, é o cara que não fez exame. Ele está lá com alguns sintomas, acha que tem, está esperando o teste. Você precisa testá-lo. E aí você põe, não, não entra na estatística, ou então entra como caso confirmado. Não, mas aqui tem o suspeito. E o pessoal não põe o número de recuperados. Cobramos aqui até que isso começou a ser feito. E agora, é muito simples. Quer dizer, os governadores, que quiseram... Quiseram, agora eles perceberam a batata quente, qual é a temperatura. Quiseram o controle da estratégia em sua execução, né? A estratégia de combate à pandemia, porque eles achavam que iam fazer bonito nessa história. E imagina, ano eleitoral, elege qualquer um, qualquer candidato. Aí eles queriam tudo. É muito simples. As secretarias fornecem os números, nomeiam coordenador. Aí me vem aí, jornais, TVs. Não, temos um pool para conseguir reunir os dados confiados. Esse pool funciona da seguinte maneira, se me fosse dado a organizá-lo. E funcionaria assim. Pega um estagiário e diz para entrar em contato no fim da tarde com todas as secretarias e cobre com mais firmeza os dados recentes e exatos, não com o dia trocado. É esse o grande pool que eles estão organizando. Meu Deus do céu, um estagiário resolve essa parada. Entra nos sites das secretarias que você vai ver quais estão em dia, quais estão atrasadas. Qual funciona e qual não funciona. Siga um exemplo de Minas. E ponto final. Com essa conversa fiada de político oportunista, querendo culpar pelo genocídio, né? A palavra que eles usam, o governo Bolsonaro.